Inovação, quais são os passos que essa igreja é o núcleo de ação, de atividades do CITEX. O CITEX tem projetos que contemplam todas essas áreas. Então, desde a ideia de criação, que é essa coisa do inventor que pensa, que cria, que tem uma ideia e que quer transformar essa ideia em alguma coisa concreta, é importante incentivar esse processo. Nesse ponto, a questão da universidade tem uma vantagem muito grande, porque eu acho que a instituição, a organização institucional, que até, pelo menos um pouco até agora, ela é muito mais livre, dá mais liberdade de pensar do que quando a gente está trabalhando em uma estrutura de administração, de gerência, de gestão, ou mesmo em uma atividade privada, aonde essa questão da tecnologia e da criação não é muito incentivada. Tem que hoje as próprias empresas vão mudando também. todos têm um modelo, todo mundo acha o CEL, que é a sede da Apple, o dono da Google, que vai transformar a Líder, mas é que eles vão, digamos, já é um modelo. A maioria das indústrias hoje ainda são muito reativas à inovação tecnológica. mas, esse, eu queria falar um pouco mais sobre essa coisa da prospecção. É, no nosso programa nós temos, mas como você quer faltar cinco minutos, você me fala. Nós temos instrumentos, software, de pessoas que são, foram treinadas, foram capacitadas para fazer esse processo de prospecção. Ou seja, você tem uma ideia de uma invenção que você acha que é maravilhosa, que vai ficar rico com essa invenção, é preciso saber se alguém que mais já não fez isso e não já patenteou. Entendeu? Então nós temos instrumentos que podem ajudar o pesquisador dessa rede toda a buscar informação sobre essa questão da prospecção, a existência de pacientes, a existência de estudos. Quer dizer, até ainda na fase de conhecimento ainda, tem gente extremamente sobre esse assunto. que ele pode usar até para avançar os seus estudos. Então esse é um processo preparativo que nós fazemos com todas as pessoas dessa rede. É, também essa fase de desenvolvimento em tecnologia, é, de certo modo, nós também podemos apoiar os grupos e, em geral, aí, apoiamos com, porque nós recebemos um recurso do CDPQ para o Instituto e nós apoiamos com alguma coisa necessária em termos de literatura científica, de livros e também de equipamentos que a pessoa precisa para desenvolver essa tecnologia. E aqui tem a parte, a apropriação desse conhecimento, da definição, que é uma fase muito importante que no Brasil, é, os pesquisadores do geral não pensam sobre isso, que é o fato do patenteamento daquele produto, daquela, daquele modelo, né, que pode ser patenteado no processo de assegurar a propriedade intelectual. Isso também é um processo que a maioria dos pesquisadores não entendem qual o que é burocrático, é, chefe de pequenas, é, tem que ler, leis, não sei o quê, mas nós temos também pessoas que podem ajudar nesse processo. E também na parte de avaliação tecnológica e avaliação econômica e também nós temos pessoas que podem, pesquisadores que têm treinamento nessa área que podem ajudar para saber se essa tecnologia que foi desenvolvida, esse produto, se aquilo realmente é eficaz, né, se funciona, e a avaliação tecnológica é isso, se é seguro, se funciona, se funciona, se é seguro, e a avaliação econômica, se ele é eficiente, né, se funciona, se é seguro, e quanto custa, comparado com outras tecnologias que podem fazer a mesma coisa. E, finalmente, esse processo de inovação, ela é uma palavra um pouco, não muito compreendida, que a gente atrapalha um pouco de inovação, criação, economia, inovação, não do ponto de vista do primeiro negócio, mas metodológico, é a última fase desse processo, é quando você desenvolve um produto, esse produto é lançado no mercado e passa a ser negociado, né, há uma demanda para esse produto. Você pode fazer uma...